Estamos de volta com o Chefe Vermais no primeiro dia de eliminação e hoje dois candidatos deixam a disputa. Depois de 40 minutos de prova, chegou a hora dos nossos jurados conhecerem e avaliarem os pratos dessa primeira etapa do Chefe Vermais 2017. Vamos então conhecer os nossos jurados de hoje? A primeira delas, Sabrina Guiar, boa tarde. Sabrina Guiar, jornalista e apresentadora do Balanço Geral da RIC TV Record. É a nossa primeira jurada de hoje. O segundo é o Tiago Zahili, boa tarde. O Tiago, ele é professor de gastronomia aqui da Unisociesc e hoje ele está como jurado técnico aqui da nossa mesa. E também aqui, Eliane Matei, boa tarde. Boa tarde. Diretora da Unisociesc. Então vamos lá, gente, vamos começar com as degustações? Vamos lá. Então vamos lá. O primeiro candidato de hoje que pode chegar é o Michael Alex Vieira. Olá, Alex, Michael. Michael, vamos lá. O que você preparou então pra gente hoje nessa primeira etapa do Chefe Vermais? Eu fiz um risoto de linguiça blumenau com cacê de tomate, pra dar uma textura melhor do tomate e uma cor também. Só não usei um vinho para o matizar porque não tinha disposição. E finalizei ele com queijo prato porque o parmesão também não... que geralmente é o tradicional, né? Mas fica bom assim também. Tá certo então. Muito obrigada. Jurados, vamos lá, pra vocês avaliarem agora. O risoto tem um pontinho certo, né? Eles não tinham todos os ingredientes à disposição. Mesmo não tendo vinho, a gente conseguiu um bom resultado. A linguiça tem um sabor que se sobressai, então a gente tem um bom resultado final aqui no prato. Acho que a textura ficou perfeita. A textura é bonzinha, bem bom, frumoso. Eu acho que o mais complicado foi a questão do tempo, porque os ingredientes que tinha ali, eu tinha umas quatro possibilidades de pratos diferentes pra fazer. Acabei optando pelo risoto porque eu particularmente gosto de um risoto, mas dava de fazer outras coisas também. Assim, com o tempo disponível, mas ia ficar tudo apertado também, né? Então, a única dificuldade foi os 40 minutos mesmo. Eu me propus desde o começo a fazer um caldo de legumes pra fazer o risoto e fazer um concacê de tomate pra ficar com uma textura diferente e finalizar. Aí eu consegui entregar do jeito que eu queria. Bom, eles já experimentaram o primeiro prato do Michael e Alex e agora vamos conhecer o prato do segundo candidato, João Cirineu da Silva. Olá. Olá, João. Boa tarde. Obrigada. O que é que você preparou pra essa primeira etapa do Chefe Vernais 2017? Então, o que eu preparei? Eu fiz um risoto com a linguiça blumenau, procurei separar os ingredientes, a linguiça pra poder separar, a cenoura, os ingredientes que nós tínhamos, e peguei a mandioquinha e fiz um creminho do lado pra o pessoal apreciar junto com o risoto blumenau. Tá certo. Boa sorte pra você. Vamos experimentar, então? Vamos lá. Vocês acharam que eles foram criativos, assim, com esses primeiros pratos? Pelos ingredientes que a gente tinha disponível, aparentemente a gente tá vendo coisas interessantes aqui. Pratos coloridos, assim, né? Saborosos até agora, tá? Saborosos. Por enquanto ainda não sei o saboroso, né? Deliciosos os dores. Vai ser difícil, hein? Eu poderia ter melhorado um pouco mais no meu prato, porque tinham alguns recursos que eu tinha em mãos ali que poderia dar uma melhorada um pouco mais. Eu poderia ter colocado mais legumes e não feito tão pesado, porque era um risoto com linguiça blumenau, então eu poderia ter feito mais, com mais legumes pra ele não ficar tão pesado. O tempo realmente foi, poderia ser um pouquinho mais aí, uma hora de cozimento ali dava boa nessa parte. Então não esqueçam, toda quinta-feira nós temos o nosso encontro marcado aqui no Chefe Vernais 2017. Vamos agora pra nossa terceira candidata. Com vocês, então, Beatriz André. Olá, Beatriz. Obrigada. Beatriz, conta pra gente o que é que você preparou aqui pra essa primeira fase. Eu fiz penha, óleo e óleo, com linguiça blumenau e tomate. Tá certo, boa sorte. Está cheiroso. A gente teve aqui, visivelmente, um problema que parece com o cozimento da massa, né? O tempo ficou um pouco superior e a massa tá um pouco desmanchando. É, essa sensação de estar meio junto, que se lembra, quebradinho. Mas ainda assim não perdeu no sabor. O sabor continua muito bom. Eu até acabei antes do tempo, mas eu acho que faltou, por exemplo, um tempero a mais. Porque eu acho que na apresentação do meu prato ele ficou uma apresentação meio sem graça. Não tinha um temperinho verde pra pôr em cima. Mas acho que ficou bom, assim. Tainara Santana é a nossa quarta candidata de hoje. Vamos conhecê-la? Tainara Santana é a nossa quarta candidata de hoje. Olá, Tainara. Tainara, conta pra gente o que você inventou com a linguiça blumenau aqui nesse prato colorido. Eu fiz um folhado de batata acompanhando um purê de cenoura e a linguiça blumenau eu fiz com uma cebola agridoce. Tá certo. Só salteada. Obrigada. Dá pra dizer que os primeiros foram mais pro clássico, né? Exatamente. E a minha deu um pouquinho mais de ousadia. Exato. Aqui ela usou. É. Isso. E essa ousadia aí que você comentou, vocês acham que conta bastante? Pra próxima etapa? Eu acredito, porque como os ingredientes são limitados e eles ficam sabendo dos ingredientes na hora da prova, então é uma descoberta, né? É um diferencial. Porque você vê ali na surpresa e preparar alguma coisa e ter uma criatividade e ousar na apresentação, com certeza a próxima fase é muito importante. E o sabor também, a questão de usar um ingrediente que é tão tradicional pra algumas determinadas receitas e trazer a sua ousadia é pra surpreendê-los. Exato. Eu acho que esse daí dos que passaram aqui até agora é o primeiro que foi bem diferente, que ousou um pouco mais. Exatamente. Chamou a atenção. Sim. Acho que é sempre surpresa na hora que a gente chega, assim, naquele pack. A quantidade de ingrediente, principalmente, pra mim é uma dificuldade. Quando tem mais excesso, pra mim é bem pior. É difícil se concentrar, escolher o que tu vai fazer. Mas deu tudo certo, assim. Tenho mais desespero na hora que tá as quatro bocas ligadas ali, daí tu fica... Não pode errar em nada, porque senão pra consertar depois é um problema. Mas deu tudo certo. Tem alguns erros que aconteceu durante o preparo, mas nada que fosse significativo no final, assim, tudo que eu consegui corrigir. Sempre andando demais e meio confusa, porque às vezes esquece o que tava fazendo. Cada coisa tendo o seu determinado tempo de preparo, daí tu tem que ficar aguardando, aí tu esquece, tu tá esperando. Tem mais isso. Tô contente com o que eu servi. Claro que podia ser melhor sempre, né? Mas perfeccionista, é claro. Já foram avaliados quatro pratos aqui no Chef Vermais. E agora nós vamos conhecer a nossa quinta candidata, Juliana Ferreira. Olá. Olá, Luiz. Olá. Oi. Obrigada. O que é que você preparou aqui hoje? De um prato bem diferente, né? É. Eu sou estudante de nutrição, então eu fiz um espaguete de abobrinha, um pire de aipim e um ragu com a linguiça bongonal. Boa sorte pra você. Obrigada. Ah, olha que legal. Um espaguete de abobrinha. Hum, gostoso. Os pratos estão saindo do convencional. Nossa, muito bom. E as receitas mais tradicionais. O tomate aqui suavizou bem a linguiça, tá muito suave, né? Por isso que eu vou agora, por que ela consiga tirar o marcante da linguiça? A picância da linguiça. Foi surpreendente. Realmente eu não imaginei que teria a linguiça bongonal, mas graças a Deus deu certo. Não, não, pra ser sincera, não era exatamente o prato que eu queria fazer. Não sou uma pessoa, sou agitada demais e daí parece que o tempo passa muito rápido. Na verdade, hoje eu já tô feliz de ter chegado onde eu cheguei e o que vier é lucro. Nós já conhecemos cinco pratos à base da linguiça blumenal e eles têm mostrado aí pratos bem criativos, né? Agora nós vamos conhecer então o nosso sexto candidato, José Ivaldo. Olá. Boa tarde. José, conta pra gente então o que é que você criou aqui pros jurados hoje. Então, eu fiz um molho bechamel e a parte branquinha de cima com um purê de batata e uma carbonara. Tá certo então. E a linguiça ali do lado, né? A linguiça lá do lado. Tá certo. Boa sorte pra você. Obrigado. E a gente tem uma diferença de apresentação. É o mesmo prato. O meu não veio macadão. É. O seu não veio massa. Não. Então tivemos um problema de interpretação. Não, que a gente pode perceber. Tá, então vamos dar mais uma olhadinha. A gente nota que esse aí vem um pouquinho diferente dos outros. Que não manteve uma regularidade aqui nos pratos, né? A gente não teve mais uma entrega nos três casos aqui. Entendi. Pra Sabrina, por exemplo, ali ficou faltando a massa. Exato. Temos três apresentações completamente diferentes. A impressão que eu tive no meu é que foi feito o prato, foi pensado no molho e aí a linguiça entrou depois, assim. Tipo, vamos colocar pra dizer que eu utilizei a linguiça. Tem que ter a linguiça no normal. Aí, por exemplo, o macarrão ela tá, foi pitadinha, que foi colocada aí e tal. E no meu, tinha. A gente até nota que a linguiça mesmo, ela tá diferente nos três pratos também, né? Quando a Sabrina, ela vem em rodela e não... É, por isso que eu falei, a impressão de que a receita era essa, que a linguiça entrou como... Ali, ali faltou a massa, é que a gente colocou na linguiça. No meu brato eu nem o purê, hein? É, Eliane, eu não sei se tem purê no brato. Não tem. Não tem purê. Isso. Temos essas diferenças. Bastante diferente. O tempo, na verdade, foi em preciso de tudo, né? Então, a gente avaliou os ingredientes e eu, principalmente, já sabia o que eu poderia fazer. Só que, infelizmente, o tempo foi complicado, né? E aí, infelizmente, não pude acertar no ponto do molho, do ponto na calabresa, na batata, enfim. Penúltimo prato da primeira eliminação do chefe Vermais. O que será que vem por aí, hein? Agora a gente vai conhecer a Maria Gabriela. Olá, Leona. Obrigada. Obrigada. Tá bonito, hein, Maria Gabriela? Conta pra gente o que é que você criou aqui pra essa primeira fase. Eu fiz uma adaptação do macarrão à carbonara. Eu utilizei, daí, a linguiça glumenal no lugar do brícone ou da panceta. E utilizei também o queijo prato, que era o queijo que a gente tinha disponível nas bancadas de preparo. É isso. Perfeito. Boa sorte. Boa sorte. Vamos ver como é que é o carbonara, a linguiça glumenal. Saboroso. Esse daqui é diferente do anterior. A gente vê a regularidade mesmo nele, né? Igualzinho, a mesma quantidade. A medida, a medida. A medida. O ponto da massa bacana, a umidade também. Eu achei bacana que ela explicou também. E o sabor impregnou, né? Exatamente. E é difícil o sabor impregnar a massa. E aqui o sabor impregnou. E ela, inclusive, explicou que ela colocou a linguiça no lugar do bacon. Isso aí, acho que é interessante também, né? A gente já esperava que trouxessem para dentro da cozinha ingredientes da região. Então, não foi uma surpresa a linguiça glumenal. E é um ingrediente fácil de lidar. Eu acho que todo mundo ali conseguiu fazer um prato. Ninguém deixou de entregar. A gente está acostumado no dia a dia. E o prato que eu escolhi era simples, por pensar em 40 minutos, né? Então, era pouco tempo. 40 minutos para eu escolher os ingredientes, preparar e empratar. Não era 40 minutos para cozinhar, não. Então, eu fui para uma receita bem rápida. E deu certo, deu tempo. Consegui empratar, fiquei bem contente. Eu sou bem criativa. Mas hoje, com 40 minutos, eu fui para uma receita que eu já conhecia mesmo. Felipe Valério é o oitavo e o último candidato desta primeira etapa aqui do Chefe Vermais. O que será que ele fez com o linguiça glumenal, hein? Com licença. Olá, Felipe. Primeiros danos. Obrigada. Obrigada. Felipe, conta para a gente o que é que você criou aí com essa iguaria aqui de glumenal. É um risoto de linguiça glumenal. Eu utilizei um pouquinho de mostarda também, porque eu acredito que a mostarda puxa bastante para o gosto da linguiça. É bem legal misturar. Eu finalizei com manteiga, com queijo. E para ficar um pouquinho mais bonitinho, eu joguei um pouquinho de pimenta por cima também, para dar um sabor diferente. Espero que vocês gostem. Obrigada. A apresentação dele segura, né? Sim. E como isso é importante, né? Sim, a apresentação é comer com valias, né? Exatamente. A mostarda se sobressai bastante. Bastante. E não opõe a linguiça, as duas estão bem harmoniadas. Equilibrou a linguiça com a mostarda. Exatamente. Umidade. Molhadinho. Umidade, exatamente. Está bem úmido. Textura. O ponto do arroz está muito bom também. E a picância extra também combinou. Exatamente. Temos a pimentinha com a mostarda, com a linguiça aqui. Tudo bem harmonioso. Está harmonioso. Então está bem bacana. Quando eu estava atrás da bancada, olhando de longe lá, eu já vi algumas coisas. Eu não tinha visto o arroz ainda. Eu estava com algumas coisas na cabeça. Mas aí quando eu vi o arroz, eu falei, não, vou fazer risoto mesmo. Eu acho que é o que eu tenho de melhor para dar hoje e vai ser risoto. A prova foi bastante difícil no ponto de vista do tempo. Eu escolhi fazer um risoto, que é um prato que, dependendo da temperatura que você está na panela, demora um pouquinho mais, demora um pouquinho menos. Você tem que ficar mexendo, às vezes você começa a se desesperar, porque não está chegando, não está chegando. Mas eu acho que eu me controlei bem, assim. Eu consegui terminar até um pouquinho antes. Pode dar para melhorar um pouquinho a organização ainda. Ficou meio bagunçado a minha bancada, não gostei. Mas acho que estou no caminho. O que a gente vê, a gente que está de fora aqui, a gente não consegue comer, mas o cheiro para a gente já diz muita coisa. Para vocês que estão aqui também, né? Sim. A linguiça é um ingrediente muito versátil, né? E os ingredientes limitados ali na cozinha, na surpresa da prova do dia, que eles ficam sabendo somente na hora. A gente teve uma entrega muito criativa aqui hoje. Todos os pratos têm uma identidade muito bacana e bem diferenciados uns dos outros, né? Fazia parte do desafio ter esses ingredientes limitados. Exatamente. Então, realmente, eles se destacaram todos, assim. Exatamente. E na surpresa, tivemos bons improvisos aqui, porque tivemos várias substituições. Não tínhamos vinho disponível, não tínhamos o queijo de resumo, que é o mais correto. Sim, eles conseguiram se adequar àquilo que estava disponível para que eles pudessem fazer essa entrega. E aí, a criatividade sobressaiu, com certeza. Com certeza. Tiveram que usar exatamente a criatividade. E aí, a criatividade.